Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a força para adicionar bonequinhos e hoje pessoal a gente está trazendo as vaquinhas aqui para o açude, elas vinham beber água aqui no açude, já peço a você que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e aqui hoje a gente está com as vaquinhas, vinham para o açude bebê, está uma seca terrível ali na fazenda, tive que trazer elas para outro canto, o açude aqui da fazenda está cheio, olha só, não tem água e essas vacas a gente está mandando lá para a fazenda do nosso amigo História e do Jack, ele está lá com essas vaquinhas vamos mandar lá uns vaquas de leite aí, para engordar, vamos ver como é que fica essas vaquinhas lá no canal aqui são muito bonitas, a gente trouxe elas ali do cercado, está um sol terrível aqui, mas é isso aí pessoal, e aqui aqui nós temos o açude está fazendo